E esta é a história da Rosinha com o Escozinha Eu quero ver o botão da Rosinha, eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha Oi, eu quero ver o botão da Rosinha, eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha Oh, Rosinha! Quando eu vi aquele botão, confesso que fiquei encabulado Quando eu vi aquele botão, confesso que fiquei encabulado Mas o cheiro era tão gostoso, que fiquei apaixonado Mas o cheiro era tão gostoso, que fiquei apaixonado Eu quero ver o botão da Rosinha, eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha Oi, eu quero ver o botão da Rosinha, eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha André Magalhães, o bonde do sucesso Eu quero ver o botão da Rosinha Eu quero ver o botão da Rosinha, eu quero ver o botão da Rosinha Eu quero ver o botão da Rosinha Eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha Eu quero ver o botão da Rosinha A rosa é pequena, mas é muito cheirosinha A rosa é pequena, mas é pequena A rosa é pequena, mas é pequena Eu sou italiano ou português Eu quero ver o botão da Rosinha 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 Eu quero ver o botão da Rosinha